O deserto da Judéia, João Batista apareceu Dizendo arrependemos, pois é chegado o reino de Deus Vós que clama no deserto ao povo dizia assim Em direita em vossas vereitas e ao Senhor preparai o caminho Em direita em vossas vereitas e ao Senhor preparai o caminho Então vim a ter com ele o povo de Jerusalém Minha gente da Judéia e de todas as províncias de próximo também Ouvindo aquelas palavras ficavam maravilhados E todos desciam as águas confessando os seus pecados E todos desciam as águas confessando os seus pecados Não estava batizando as águas do Rio Jordão Jesus foi se aproximando no meio da multidão Ao contemplar Jesus Cristo Amor com o gozo profundo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus ali foi batizado Dando um exemplo pra nós Temos que descer as águas Obedecendo a sua voz Você que ainda não veio Venha e faça como eu Desce as águas do batismo E vamos morar lá no céu Desce as águas do batismo E vamos morar lá no céu E vamos morar lá no céu E vamos morar lá no céu É dar catoria com o gozo E vamos morar lá no céu